Tem uma gata, Romeu, que toma muita água. Fiquei preocupada. Por que gatos tomam pouca água normalmente? O que causa isso? É verdade. O gato, ele toma bem menos água do que o cão, proporcionalmente por peso. Em média, o gato toma aí por volta de 30 a 40 ml de água por quilo dia. Em média é isso, né? Se comer alimento úmido, ele toma mais água. Se comer só ração, ele... alimentos úmidos, menos água. Se ele comer só ração, vai acabar tomando mais água. Bom, o que pode estar acontecendo? A primeira coisa que a gente pensa já em gatos é diabetes. É mesmo? Sim, a diabetes está muito presente na espécie felina. Animais agora com o advento das rações, da superalimentação, o animal fica mais restrito, pouco exercício físico. As mesmas causas que traz a diabetes humana também traz para os gatos. Independente da raça. Independente da raça. É uma classe felina mesmo. Exatamente. Se não for castrado, mais ainda o risco, né? Tem mais problemas ainda. Inclusive, é mais difícil de controlar. Quando o animal é diabético, tem que... Se não for castrado, tem que castrar. E aí, tem que ser o quanto antes, né? Porque, assim, tomar demais água é algo muito errado. Tem outras causas também, mas começa por aí. Então, primeira coisa, você vai procurar alguém, provavelmente o médico veterinário vai fazer uma avaliação, né? Mas é totalmente errado. Isso foge do padrão. Tem algo errado nessa situação aí, tá? Procura ajuda quanto antes. E lembrando que a diabetes, assim, tomar água é uma das manifestações. Porque dá sede, né? Exatamente. Fora isso, internamente, a diabetes, eu falo que é uma das piores doenças para nós, veterinários, tratarmos nos pets. É uma doença mutilante, né? Ela vai afetar a visão, vai afetar o rim, tem dificuldade de cicatrização, estraga tudo. E para evitar isso, a ração adequada, a desistência ou uma coisa genética? Tem fator genético, um pouco, que é o tipo 1, mas as demais é consequência de um abuso ou alimentar, principalmente alimentar, né? Sim. E algumas doenças inflamatórias crônicas também levam a isso. Mas no gato, normalmente, é de origem alimentar, né? Animais obesos, vai levar a diabetes, resistência insulínica, né? É um desafio, você fica o tempo todo bombardeando o pâncreas. Produza, produza, produza insulina, produza insulina. Um dia ele vai falar, cara, cansei, não vou mais produzir. E aí, complica. O bom da diabetes, não tem lado bom, mas assim, a diabetes em gatos, se diagnosticado precocemente e corrigida a alimentação com alimentos para diabético, ela é muito mais fácil de tratar do que no cão. Responde muito bem.